Eu tenho que meter as outras câmeras. Mano, reforçam portas e reforçam tudo. O barrigo é só aí. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou arriscar aqui atrás. Mano, eu acabo de dizer que vou sair nas costas. Não barrigos nada nas costas ainda. Não, eu vou arriscar o banco. Desce enrolando o arame e farfar. Vai, pode, pode, pode. A mira, onde é que está a mira? Ainda nem meteu a mira, mas pronto. Estão a entrar na garagem. Não, estão a entrar na garagem. Estão a entrar na garagem. Estou a entrar na garagem. Não, 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 não. Vamos lá. O que é a descer foi destruído. Ai, já estão a abrir, já estão a abrir, já estão a abrir. Destruí. Ah, mas deram bocado da coisa, desculpa. Mas destruí em primeira hibana. O gajo tem em fixo e não, os gajos tem que que isso... Eles vão lançar a granada, TPM. Ah não, quem é? Olha, tem um Meprik entrando nas costas. Não consigo dizer se tem alguém nas escadas. Vou lançar flash. Taipa na nossa pão. Matei a Thatcher. Ok. O gajo perdeu a porta das escadas. Vejam a primeira câmara, normal. Tem um Meprik, o Meprik entrou, o Meprik está na cena do palco. Não marquem, não marquem, não marquem. Lembrem-se, não marquem nenhum. Já não está, ele não desceu as escadas. Eu sei que ele voltou para fora, o gajo. Agora não alça pão, cuidado-se. Está nas escadas. Ok. Está nas escadas, bem. Eu não, eu não vou vir. Não. Está Ibane nas escadas. Eu não vou vir. É quem? Estão dois. Maverick e Ibane. É o Maverick. Tenho a certeza que é o Maverick. Dei-lhe um tirinho, ela afastou-se. Tenho a certeza que é o Maverick. Olha, estão dois gajos nas escadas. É, é. Está que Ibane é... Ibane e Maverick. Já, são os dois. Os três. Está subindo as escadas. Uma delas subiu as escadas. Não, estão os dois cá em baixo. Os três. Os três nas escadas. Subiram todos. Subiram todos por causa da coisa. Gato, subiram todos, cuidado. Matei a Ibane? Tudo bem? Estava lá os outros também. Ah, mano. Deixa eu ouvir, puto. Mas, ok. Está o Maverick no palco. Restam 15 segundos. O Maverick... O Maverick vai descer as escadas das costas. Maverick vai... O Maverick vai descer as costas... Tomás, vai para trás da mira, mano. Não, já está o gajo. Esqueço. Os gajos vão rostear por aí. Um gajo nas costas e um gajo na frente. Está no maestro. Vai. Está na nossa ponta, está na nossa ponta. Não tenho certeza. Bem jogado, equipa. Mira. Mira. Tomás, estás-me a ouvir ou não? Tomás, estás-me a ouvir? Eu vou ficar lá embaixo na sala de reuniões que é para te ajudar nas janelas das costas. Que assim qualquer coisa... Tipo, tu só vais estar atento à mira. Quando eu disser que estão um gajo nas janelas das costas... Tu ainda tens de também ficar aí atento. Desculpem. Desculpa, banho. Desculpa, banho. Desculpa, banho. Desculpa. Desculpa, eu sei. Olha lá a equipa. Ok. Está bem. Tem tweets, tem tweets. Drone da tweets. O Egg destruiu. 5 segundos, 5 segundos e contacto. Um Slaginger vai validar uma bomba. Houve um pomodrone no pomodrone, não sabe porque eu estou cá em baixo. Se誰 estou aqui na sala de reuniões? Cuidado, eu deixei uma porta lá em baixo aberta para meter a câmera. Mano, quem é que meteu aqui o escudo? Foi o eco. Mas esse coisa estava em que é para... Mas essa cena é para o que eu spamira. Olhem. Olha, olha, oiça. Mesmo sem força nenhuma este foi o máximo que eu consegui meter a câmera. Desculpa lá. Já ficou boa até. Estão aqui nesta janela Daniel. Já está lá uma iguana. Estão dois gajos lá no colhado. E a, olha, está-te-o cá o gajo no colhado. Estão dois gajos lá, estou-me perturbando. Onde é sa utã? Explorando. P*****, estas escalas cada vez estão a vez. Tudo bem agora vamos jogar, mano. Estão dois gajos lá no telhado. Estão lá fora. Já destruíram a câmara. Estão gajos aqui no telhado. Estão gajos lá no telhado. Estão gajos na janela. Estão gajos na janela. Estão gajos na janela. Estão gajos na janela. Ouvi-te, Tomás. Estão gajos na janela. Estão gajos na janela. E um no telhado. Estão gajos na janela, Tomás. Quem é que está a marcar? Eu vou... Eu vou te matar. Oh, mano. Que tem? Calma, mano. E lá fora há bocado. Mas foi quem é que marcou? Foi a nossa janela. Já foi o que eu disse, mano. Eu vou te matar. Eu não vou te matar. Eu quero te matar. Eu não vou te matar. Eu quero te matar. Um pouquinho outro, tem outro lá, Alfonso. Bem eco, bem eco. Sensor preparado. Difuso, 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 difuso. Desativador encontrado, destruão. Mante um agente aliado. Fuso, difuso, difuso. Fuso, difuso. Ah mano, ninguém estava ali para... Ah mano, não é difícil armar o Boi da Tempo, mano. Ah pô, tu... Sabes que não, sabes que o difícil armar o momento é sempre normal, mano. Ah mano, não é. Não é, mano. Temos um EDU que marca nos drones que estão... Nas câmaras que estão lá fora. Que é Boi da Fiche, né? Foram. Então, olha... Então pronto, ainda bem que me ajudas. Ainda bem que me ajudas. Não, ouve. Ouve. Olha, ainda bem que me ajudas. Ainda bem que me ajudas. Como eles não sabem, como o teu drone é invisível, eles vão à procura de uma camara, viste? Então não marcas. Ah, me marcaram. Não vemos nenhum drone. Por isso provavelmente é uma camara. Vamos procurar uma camara cá fora. Já que eu falo, eu fiquei sem camara para imediatizar as causas. Ou seja, não marcas ninguém. Viste. Mete o... Mete o... Que se nós estivéssemos acionando... Tira-me este escudo. Não sabes meter escudo, não metes. Ó Vino, se nós... Não, eu só disse por causa da mira, mas pronto. Ele disse que não está bem, olha. Não sei. Eu abri esta janela, por isso vá. Não morram todos para ela. Estou a ver câmaras. Eu não marco. Eu ju... Eu não vou marcar câmaras. Tive de trocar de câmara para ver se eles não veem. Estou a entrar lá na janela. Estou a entrar lá na janela. Estou a entrar... Eu acho que nas costas. Olha lá pela janela. Já, está um glass. Está um glass a mirar na janela. Não piquem, mano. E está uma ex no telhado e ir para as janelas. Está uma... Tomás, está uma gaja nas janelas. Cuidado, é ex. Sim, mano. Eu vi a gaja fazer capela. A senhora de tiras nela. Ah, está no telhado. Estou a ver pela câmara de sedeira. Volto a descer. Vou lá. Matei ex. Oh, os jás devem-me tentar caçar. Ouviram? Que eu estou cá em baixo. Vira a câmara de mãos. Matei ex. Está um sleds na... Na dispensa. Saiu, saiu. De quem? Suitmaster. Mano, não sei. Mano, temos lá uma câmara. Não sei. Não sei. Está um gajo por baixo. Sim. Acho que é o sleds. Sleds não... Não, o sleds está na Suite Master. Classe. Mataste Classe? Matei. Está... Mataste... Acho que o tempo está por baixo. Não piquem, mano. Está na janela. Está na janela. Não piquem, mano. Tomás, não piques, mano. Tem a vez onde será a câmara. Olha, tem a vez de uma câmara. Gato, dá a volta. Dá a volta, dá a volta. Gato, dá a volta. Dá a volta rápido. Calma. Faça um tempo. Ele vai para aí, ele vai para aí. Está a mirar. Queres que eu marque? Está a mirar. Está a mirar. Estou zerado. Vai. Estilo de janela. Mas nem se eu não picarmos por ali, equipe. Está lá, está lá. Está aí, está aí, gato. Passa a correr. Vai, vai, vai. Apanha as outras costas. Vai, 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 vai. Não, mano. Não piquem, mano. Só isso. Está aí, gato. Entrou, entrou. Vem. 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 Eu vou para a direita. Calma. Vem a câmera. Vem a câmera. Estou sendo perseguido pelo jacal. Putz. Estão entrando pelo cachorro. Atrás de ti, Siter. Atrás de ti, Siter. Atrás de ti, Siter. Atrás de ti, Siter. Vou mandar C4. Vem. 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 Oh Vem. Yes. Chica. Para o Estado. Tomrou. Tomra try. Recordare Calma. silkos村. Vamos. Vamos ao lado. Não, não, não. Venha, kite. Esse, Turn... Esse, Tá. 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 Tá aqui, tá perto do zapão. Tá onde? Tá onde? Tá onde? Não sai Está aí, gatos Já chega, vai ser Bora, oh man, isso não importa Mano, eu não estou a ser aquilo que quer dizer Não, eu não estou a ser aquilo que quer dizer Então agora aqui a minha mãe vai falar aos alçamentos Eu vou falar com a mãe e ela também acabei por morrer Eu vou lá lá cima aos alçapão Eu já estou, eu já estou, eu já estou, deixa eu dar E já que for a ser alçapão Querem mais alguma alçapão que reforça ou não? Olha, estão toda a gente a treinar por cima Ei mano, esquece Estavam todos os treinos em cima Só consegui destruir um Oh Castle, meto aqui um na casa do banho Uma cena na casa do banho Meto aqui um Castle na casa do banho Não, 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 mano, aí vai ter uma mira Não, não vai, oh puto, eu acabei de dizer, mano Acabei de dizer que ia ficar uma mira no caso do banho O que é isso? Estou a ver cá, Brasil Estão a entrar um gajo a entrar na cena do... Olha, ouviram? Estão a entrar um gajo naquela cena do palco Acho que é um Mickey Ok Mano, não gastem os C4s e os mocos assim à toa Já, já destruíam quase todas as cinas É, está lá, está um mano no palco Para que é que vais ficar, mano? Estão meia ban... Estão meia ban... Olha, Sledge aqui, Sledge aqui Abriu esta porta aqui da bomba B Estão, mano... Está lá fora, mano Ai... Está lá... Estão gajo aqui cuidado, mano Ah, equipa, mano... Para que é que vais mandar o C4, mano? Estão meia banho, mano... Mano, essas são burros Não pode sair, mano... Ah, meu Deus... Mas olha na partida da bomba Estou... Que coisa é o plant? Um... Um maniado restante Para a missão Andréa, mano... Boa, mano... Podia ter dito isso mais fiso, mano... Ah, equipa, o que é que vocês estão a fazer, mano? Eu não percebi esta defesa, mano... Juro que não percebi... Os drones só são divertidos à cara para lançar a porra da cifada. Não, o... O Smoke está a jogar bem. O Smoke estava a fazer o seu trabalho ali a controlar. Só não conseguiu, mas pronto, ficamos sem a mira das costas. Olha, destrói-me aqui o Alçapão, destrói-me o Alçapão, alguém que me destrói o Alçapão. Isto é que força isso, não é isso? Eu vou sair, gatos, eu vou sair de lá fora. Puta, é que eu costumo ficar aqui em baixo, mas tá. Eu vou ficar na Kitchen. Isto é que força aqui, eu vou forçar esta porra. Não, não vou forçar se não jogares bem que nós estamos aqui. Estou a dronar, equipa. Estou a dronar não, estou a ver câmeras. Haste de destruir uma câmera, tem tweets, tem tweets. Oh mano, não vais lá, ok. Onde é que eu sou entrar, equipa? Entrou uma mini-torre, entrou uma mini-torre. Gatos, está uma mini-torre. Mini-torre é onde mesmo? É esta seria, as obras. Ok, ok. Estou entrando, acho que eles estão entrando no Sitemaster. Eu sei. Ela meteu o Clamor, Sitter, cuidado. Eu vou tentar destruir, olha está um gajo nas janelas de mais, cuidado. Cuidado tem o Clamor. Já destruí o Clamor. Quem está? Bem jogado. Bem jogado, Sitter. Está lá uma minha banca, está lá, uma minha banca, está lá uma minha banca na porta. Aia mano, o gajo de um. Bem jogado, Sitter. Tentilhado? Depois eu vou arrapar o alquim, a janela. A janela eu já vou no meu Deus. Tem certeza? Calma. Calma que eu vejo com a cena do pulso, vejo com a cena do pulso. A Twitch já morreu, mano. Já morreu a Twitch aí, mano. Que? Sitero? Sitero? Sitero, saí da... pela cozinha. Tem escudo, não dá. Vou matar um gajo, vou matar um gajo, vou matar um gajo. Calma, mano. Eu vou matar, vou matar, não precisas de ir. Matei. Bora aqui, pá. Eu estou a ver. Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Onde é que está? Está lá embaixo, está lá embaixo. Não deu lá, a bocado matei dois. Não me piquem, mano. Lógico. Mano, esquece. salma, destruiu uma câmera, para dar ca. Está comigo? Está acabado, me ajudá-lo Fica só aí no corredor, o gajo já está na sala de reuniões Está aí, na porta Faltam 10 segundos Está subindo as escadas, estão nas escadas Bem jogada de equipa, isto Puto, mas nós ainda estamos a jogar o melhor mano Bem jogada de Legend Tomás, bora lá, estás a jogar bem Mas apesar de não teres kills Estás a jogar bem porque estás a jogar support É normal não teres kills TPM tem mais assist do que tu E tem duas Pronto, tu não tens nenhuma kill Guarda o drone, guarda o drone Já sabe o que vai se desfazer Vou meter um drone no palco Ah, destruí-me o drone, destruí-me o drone Oi Sam, podem me ouvir ou não? Vai, deixa eu... deixa eu avalar Illusion Drone no palco Mano, agora ainda identificaste a bomba, mas tá 5 segundos para inserção Fazer o seguinte, Ivana Eu, vou abrir todas as alça-pões, tentar Olha, temos ativador Quem é que vai plantar? A Doca O Thatcher, depois quando vamos plantar Tu vai lançar o Thatcher Tu vai lançar o Thatcher por causa Do Maestro Quando, 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 não percebi-se inteiro, quando? Quando vamos plantar Calma Eles partiram uma cena Calma, eles partiram uma cena Uma... eu vi aqui na parte da frente eles partiram uma cena Uma... eu vi aqui na parte da frente eles partiram uma cena Bandidos, está o bandido aonde? Estou no palco Escolinha aonde? Citeira, cuidado, está um gajo na entrada principal, um bandido Drone Illusion 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 Mas bem jogado. O gajo estava debaixo do sapão. Não sabias mano, acabámos de te dizer. Olha Citeiro, eu vou nascer no descarte que assim posso ir atacar na... Já não é cá em baixo. Oh mano, mas isso é o problema. A Doka Ebi tem que nos ajudar a lançar as smokes nas casas para plantar. Está bem, mas olha... A Doka Ebi tem que ser diferente. Vamos todos nascer no mesmo sítio, na rua. Na cena que diz rua. Vamos lá equipa. Estamos a jogar bem, vamos lá equipa. Vamos todos juntos. Estamos a jogar bem aqui para agora. Olha, já sabe. Então deixem lá um drone. Está lá o Mali, está lá o Mali. Vamos lá equipa. Cuidado com o arsenal. Oh veja, tenta dominar o arsenal. Cuidado se for no kill. E é isso. Eu mento, eu mento que eu tenho. Do armário. Não a deixem sair, não a deixem sair. Ela está fingindo que é fake. Está. Acho que sim, acho que ela está fingindo fake. Olha, a gacha está por cima da mesa. Olha, a gacha está por cima da mesa. Ah, é Doka Ebi, mano. Não piques, mano. Eles são simples, mano. Ok, olha, então gacha nasce não. Ok, ok, ok. Não é Doka Ebi, não podes picar tanto, mano. Continua lá, continua lá. Uma granada lá dentro mata. Olha, mas agora é aqui ainda. Ah, vem aqui. A gacha continua lá. Já não há ninguém no arsenal. Já não há ninguém no arsenal, achou. Vem equipa. Bora, bora. A bomba foi localizada. Prosseguir com desativação. Vamos plantar, bora plantar. Tente atingir, não dá? Tem que ter 2 pontos. Bora equipa. Aqui né, bora equipa. Esta é um agente das forças inimigas. É o Anse. É o Anse. É o Anse. Está no corredor. Está a metade da vida. Bem jogado, equipa. Aliados venceram. Não estamos a gritar uns com os outros, estamos a chegar em equipa Além em baixo, o Gil, mute Esquece, não vai dar Twitch Vamos embora equipa, estamos a chegar em equipa Oh Twitch eu já tento entrar lá com o Draco Posso falar? Twitch eu já tento entrar lá para vir E por causa daqueles que vão meter um mute lá em cima da mesa e já não faz conseguir dronar nada Nem o palco, nem nada Faltam 10 segundos 5 segundos para inserção Sim, isso eu sei O desativador está seguro agora Uma foto localizada e desativada Bem, Citer, já não há vigilo Docai 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 Eu vou acompanhar o drone aí com vocês Docai Não vai já assim mano Tem calma Eu já estou também aqui com o drone Eu tenho um drone, eu tenho um drone, eu tenho um drone mano, eu tenho lá um drone Escada está, acho que está clear Bomba B está clear Bomba B está clear Não está ninguém na bomba B, podem plantar na bomba B, ah não esqueci onde temos Estão atrás Estou preso Estou preso Eu nem saí do spawn nesta rodada puto Nem saí do spawn nesta rodada Mano sabes que eu só consegui as kills por causa das vossas calls e isso Mas foi bem Não esqueci Estamos e já vai Não esqueci, estamos e já vai